A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Na página 58, a primeira questão, ele pede, vamos lá! Pesquise três competições esportivas em que os participantes necessitam ter a capacidade de resistência cardiorrespiratória desenvolvida. Preencha os dados de cada uma das competições na ficha abaixo, tá? O Tio Pet pegou e fez uma pesquisa, olha só o exemplo do Tio Pet. Na competição, o Tio Pet colocou Maratona de São Paulo, que é uma maratona anualmente que acontece na cidade de São Paulo, né? Vêm muitos atletas de outros países, a premiação é muito boa, tá? Todo ano é realizada, mas acredito que devido a essa pandemia não irá ser realizada esse ano, tá? Olha só, competição, Maratona de São Paulo, distância percorrida pelos participantes, 42 quilômetros, duração média da prova, 2 horas e 30 minutos. Principais regiões corporais utilizadas nessa prova, pernas e pés, tá? Então você vai fazer a pesquisa e você vai seguir, né? Você vai botar a fonte de pesquisa e depois você vai dizer quais as regiões corporais, a duração da prova, a distância percorrida, tá? Vamos lá! Outra competição, Aeroman Brasil. Aeroman Brasil é aquela competição que é tão desquilômetro nadando, correndo, pedalando. Tio Pet colocou. Vamos lá! 3 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 43 quilômetros de corrida. Duração e média da prova, 10 horas. Principais regiões corporais utilizadas nessa prova, pernas, pés e braços. Olha só! Nessa segunda, nessa segunda exemplo aqui do Ironman, o Tio Pet colocou, já mudou aqui sobre as principais regiões. Na primeira, na Maratona de São Paulo, o Tio Pet colocou pernas e pés. Já aqui no Ironman, o Tio Pet já colocou os braços, incluiu os braços, sabe por quê? Devido à natação, tá? Então, foi utilizada a natação. Vamos lá! Segunda competição, o Tour da França. O que é isso aí? É uma prova realizada na cidade da França. Ih, é dias e dias de prova. O Tio Pet colocou. Olha só a distância percorrida. 3.500 quilômetros de ciclismo, pedalando. Olha só! 3.500 quilômetros. Duração média da prova, 21 dias. Em 21 etapas, em 21 etapas. Então, é o quê? 21 dias. Cada dia é percorrido uma duração de um dia que a gente vai passando pelas cidades. Então, é um Tour da França bastante percorrido, viu? Ela bastante é... Precisa de uma resistência máxima, viu? A pessoa tem que estar preparada, preparada o atleta, né? São várias equipes. É uma equipe que participa. É a equipe, viu? Tá? Principais regiões corporais utilizadas nessa prova. Pernas, pés e braços. Tipo, é de por que aqui foi incluído o braço. Teve ciclismo, meus amores. Tá? O ciclismo, você tem que segurar ali no guidom, ó. Os pés, as pernas, são tudo para ser utilizado. Principalmente as mãos são... Os braços são para segurar o guidom da bicicleta, tá? Entenderam? Espero que vocês tenham entendido. Essa primeira foi tranquila, tá? Na segunda, na história em quadrinhos deste módulo, você descobriu que desenvolver a resistência cardiorrespiratória pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Usando as suas palavras, explique por que isso acontece. Vamos lá. Olha só o que o Tio Pé te colocou. Ao desenvolver nossa capacidade cardiorrespiratória, conseguimos realizar muitos movimentos durante mais tempos. além de aprimorar o funcionamento de diversas estruturas do corpo. como os pulmões e o coração. Pulmão para controlar nossa respiração, o coração para levar oxigênio, bombear a sangue para o corpo inteiro. Então é muito tranquilo, viu? Espero que meus queridos tenham feito. Espero não, com certeza, tá? Meus queridos, vamos ficando por aqui. Na próxima aula vamos falar sobre o capítulo 11. Lembrando que o Tio Pé está com saudade. E um abraço, meus amores. Fui!